O Glover 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 Mas o campeão Mostrou que é o melhor do mundo O campeão mostrou que é o melhor do mundo E aquele tranco No braço ali, eu acho que atrapalhou Eu senti o gol Eu só queria que o John Jones naquela noite tivesse tomado dois socos que eu tomei Do Glover Aí não deu O campeão mostrou que é bom mesmo Até na distância Até na luta em pé ali ele mostrou que ele sabe controlar a distância Mas eu acho que o Comier É o cara Eu ponho o Comier na frente do Glover e do Gustafsson Pra mim o Gustafsson é o quarto O Glover é o terceiro O Comier é o segundo E pra mim eu vejo 50 a 50 Para o Comier ganhar do campeão O campeão é fantástico Pra mim o Gustafsson vai apanhar muito Tudo pode acontecer Mas vai apanhar muito do Glover Do John Jones na revanche Acho que o John Jones não esperava uma luta equilibrada E o Daniel é o caro hoje em dia Eu vejo o box dele É simples É um box americano ali que não telegrafa Ele era favorito pra sua luta com o The Hands Mas você ficou surpreso pela maneira como ele ganhou Com certeza Pra mim o Comier ia ganhar Mas que pau meu irmão Nossa O The Hands não precisa falar mais nada dele O que tem de honra desse Imagina A gente tem de seguir Tentar seguir um cara desse É um dos caras que eu admiro O The Hands e tal Eu vou ser bem sincero pra você Eu sou louco pra assistir um seminário do The Hands Do Handicall Tour Como treinar mais velho e ficar bem ainda Porque com certeza os treinos são diferentes A gente viu ele fazer alguns combates com lutadores muito mais novos Muito mais novos na época do Pride E passou dez anos O lutador mais novo já era E ele é o cara ainda Então ele é o cara bem Então esses caras, Bernard Hopkins No boxe ali É os caras que a gente Que os brasileiros tem muito o que aprender Que hoje em dia o problema do Brasil é os treinadores Os treinadores é todo mundo expert É uma difícil equipe assim O Patrício Pedibundo falou a verdade Não tem a menor equipe do mundo ali, ali Ou nos Estados Unidos Você tem que ter um cara pra cuidar de você É parte Você vê que toda hora tá se machucando Tem treino que você tá vendo que vai machucar Então o The Hands para mim é um mito assim Que eu vou sempre admirar ele Tchau